Aqui é esse cortejo, totalmente remodelada também Mais antiga que já era bonita, essa aqui também chama bastante atenção Detalhes do farol de milha Veio com bastante espaço interno, já vem que sempre é o Multiminis Mas essa aqui está aberta, uma branca aqui, fechada A parte da zero é esse cortejo Vou deixar que pegar o painel Como é imunir? Vamos lá! Vamos lá! Víru, a carnaval Tem um jipe morrendo Pelo que eu pude perceber são sete lugares Quarta lateral é o Tomás É sete lugares Esse é o Optimus GT É um sedar bem bonito Os carros estão difíceis porque tem muita gente aqui no salão E aí E aí Obrigado.